Olá, hoje nós vamos fazer uma blusa mais ou menos nesse estilo aqui, não pequenininha desse jeito, mas esse é um esquema para entender o trabalho em si. A base dele é arredondada, parece uma manga morcego, mas não é, é uma manga raglan gigante, ele tem pouca quantia de comprimento, tanto na manga quanto no corpo, tem pouca quantia de comprimento, mas uma cava raglan bem grande, bem grande mesmo. Esse é um tamanho único, não posso dizer que ele sirva para todos os tamanhos de infantil a tamanho extra G, mas ele é feito maior do que a medida da pessoa, então não tem como tirar uma medida exata para fazer, porque ele fica largão, bastante largo. Eu vou começar pelas costas, fazendo essa base arredondada, eu já mostrei num vídeo como fazer essa base arredondada em uma blusinha de criança, se eu não me engano. E eu deixo na descrição, bem detalhado, como é que se faz essa borda arredondada. Aí, seguimos reto até o início da cava e depois fazemos a cava. Ok? Vamos para a máquina. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Fiz uma barrinha. Essa parte ovalada. Eu deixo na descrição o link em que apareceu a confecção dessa parte ovalada, que fica muito mais fácil de fazer do que a gente pode se imaginar. Fiz 16 carreiras e é uma barra simples, mas também poderia ser feito em barra dupla, somente na máquina, sem precisar da frontura. É um modelo que pode ser adaptado também para a carreira, porque aqui embaixo não conta, não consigo contar exatamente a quantia exata em função de estar sendo ovalada. Contei, então, eu vou fazer uma manga de cava de cava de cava raglan, bem comprida. Como é que eu consigo fazer uma manga assim, eu vou diminuir apenas um ponto a cada quatro carreiras. Faço uma diminuição, faço uma diminuição, faço uma diminuição, faço uma diminuição, e assim eu vou fazendo até chegar em cima. Ela vai ficar uma cava grande, uma largura grande de pontos, e conforme eu for diminuindo, vou medindo pra ver o comprimento total da blusa. Ela termina reta, aqui parece arredondadinho, mas é a frente. Ela termina reta a parte das costas. Um ponto a cada quatro carreiras. E vou fazer com o transportador bem grande, uma diminuição bem pra dentro, pra ficar aquela borda linda que fica da cava. Como o trabalho é somente esse, de fazer a diminuição, ele não está, é malha lisa, não tem trabalho feito aqui, eu vou somente seguindo assim, diminuindo e quatro carreiras, diminuindo e mais quatro carreiras. Vou zerar o marcador também, só pra dar uma ideia da quantia de carreiras que nós vamos chegar até em cima. Antes de continuar, as diminuições, eu vou fazer uma margem aqui na cava com o remalhador. O ponto a ser transportado sempre é esse aqui. Eu tenho cinco agulhas para o lado depois do ponto diminuído. Deixo uma agulha e solto a próxima. Desço ela até o começo da diminuição e vou remalhar pelo avesso fazendo um canelado na cava, uma espécie de canelado. São esses pequenos detalhes que valorizam a peça. Ela pode ser malha lisa, mas ela vai ter muito charme com os pequenos detalhes que nós vamos fazendo ao longo do trabalho. Soltei uma, solto a próxima também. São duas agulhas apenas que eu vou soltar. E eu vou fazendo isso de tempos em tempos, para não chegar lá no final e precisar remalhar tudo de uma vez só. Todas as carreiras são sendo refeitas pelo avesso. E quando for para costurar, a junção de uma manga com a parte das costas forma daí esse efeito canelado, bem bonito, afinal de contas, é uma blusa charmosa. Ficaram duas agulhas remalhadas aqui e duas na lateral. Assim, eu vou fazer nas duas partes e sempre de tempos em tempos eu vou soltando e refazendo o ponto dessa forma. Aqui eu estou com 182 carreiras só de cava e já tenho uma quantia quase perfeita para o comprimento, mas uma quantia muito grande de pontos em cima. Então, qual a solução? A cada seis agulhas eu vou erguer uma. Conto seis, ergo uma. Essa que está erguida, transporto, fazendo diminuições internas. Faço em todas elas, conto seis, transporto a próxima. Assim, eu diminuo uma quantia de pontos internamente, mas que não aparece, não fica agrupado tudo em cima, na parte do decote, quando for para pôr o acabamento superior, a gola. Como não deu perfeito, sobrou mais na lateral. O que eu faço com essas agulhas vagas? Acumulo. E vou trazendo a agulha vaga de dois em dois. Fica mais rápido também. Vou trazendo aqui para o final a agulha vaga. Então, o... Aqui caiu o ponto. O acúmulo não se percebe tanto, porque ele não foi todo de uma vez só. Ele foi dividido de seis em seis agulhas. Essa é uma diminuição interna. Vamos fazer mais. Mas não sempre junto. Continuo fazendo as diminuições na cava, normalmente. Faço nova diminuição na cava e mais diminuições internas. Agora, não a cada seis. Na mesma agulha, eu faço ela intercalada. Dá para perceber onde foi feita a anterior. Eu quero intercalar para não ficar um desenho contínuo ali. Diminuo essas também. E levo a agulha vaga para o final, como foi feito anteriormente. Assim, eu tenho menos quantia de pontos em cima. Não fica um acumulado muito grande para o decote. Temos aqui a parte das costas depois de pronta. Coloquei o alfinete só para delimitar. O tamanho da cava começa aqui e termina aqui em cima. Então, é uma cava bem grandona. Feita com um ponto diminuído a cada quatro carreiras. Isso totalizou 198 carreiras só de cava. 50 de corpo contados a partir da barra. Essa parte do aumento aqui, que foram feitas elevações e elevações para dar essa parte arredondada, essa barriga na blusa, essa parte aqui, eu fui fazendo até 60 carreiras. Contando 16 da barra, mais 44 de aumentos, de elevações. Então, ele ficou com uma elevação razoável. Se eu quisesse mais redonda, uma parte mais arredondada, ao invés de trazer para cima, em suspenso, três em três agulhas, eu traria duas, de duas em duas. Daí, ele faz uma onda bem maior aqui. Só que, eu queria dessa forma. Nem de mais e nem de menos. Porque se fica muito bicudo, fica estranho também. Ok? Comprimento total dela, para mim, aqui, deu 67 centímetros. Largura total dela, antes da cava, medindo aqui, deu 120 centímetros. Metade, é claro, 60 centímetros. Porém, não é uma blusa para ficar justa. Ela é uma blusa grandona, é uma blusa folgada. Então, quer maior, coloca o total de pontos da máquina, por exemplo. Aqui foram 170 agulhas. Coloca 200 ou 190, por exemplo. Você tem ela um pouquinho maior. Ok? Quer mais comprida? Aumenta essa quantia aqui. Ao invés de 50 carreiras, faz um pouquinho mais de corpo. A cava está bem pronunciada. Fizemos aqui diminuições internas para acumular, não tudo de uma vez no decote, mas para ir dando uma diminuída, já que eu tinha muito ponto em cima. A questão agora é fazer a frente. Nas frentes feitas com cava raglan como essa, eu costumo contar três diminuições antes do final. Nas costas foram, digamos, 20 diminuições. Não foi, é claro, foi bem mais. Na frente, eu faço 19 e ainda começo o decote três antes. Porém, aqui, eu não vou fazer três antes, eu vou fazer quantia de carreiras antes. 30 carreiras antes do final, ou seja, em 168 carreiras, eu começo o decote. Um decote redondo. Aqui não combinaria decote em V. Fica meio estranho, mas eu, na minha opinião, não fica bom. Mas, quem quiser tentar, também é uma outra opção, fazer um decote menorzinho. Certo? Então, a cada passo que eu estava dando, eu fui marcando no meu esquema. Aqui, eu fiz ele avulso, mas, normalmente, eu faço num caderno. E sugiro que também façam dessa forma. Minha sugestão é, faz um caderno próprio, tipo um diário, anotando tudo que você fez na peça. Regulagem, quantia de pontos, quantia de carreiras, todos os detalhes, medida que deu, tipo de fio. Aqui, eu estou usando a fio industrial. Regulagem seis. Se eu mudar a lã, puser uma lã mais grossa, essas medidas não vão bater. Mas, pelo menos, eu tenho uma ideia. E essa é a sugestão que eu dou. Pra você ir anotando, pra ter uma ideia, pra próximos trabalhos que sejam feitos dessa mesma forma. Ok? A frente vai ter tranças. Eu vou fazer tranças, a mesma barriga, a mesma onda aqui embaixo, e tranças bem no centro. A parte da diminuição vai ser feita igual, até eu chegar em 30 carreiras menos do que essa quantia feita nas costas. Aí, eu volto com vocês mostrando o decote. Aqui, em 164 carreiras, termino a parte das tranças, porque eu vou começar o decote. É um decote redondo. Chamo pra cima metade dos pontos e ainda deixo a base desse decote. Ela quer aparecer na televisão. Vê se pode. E deixa eu trabalhar. Flor, flor, obedece. Deixa eu trabalhar. Agora, deixa eu trabalhar. Nós já brincamos. Tem hora pra tudo. Deixo pra base de decote 24 agulhas. Vamos começar a fazer diminuições até chegar na altura que eu preciso da frente. Um pouco menos do que 190 e 8 carreiras. Eu vou chegar em 190. Fazendo diminuições e elevações. Enquanto eu estou fazendo essas 190 carreiras, eu vou fazer elevações aqui no decote. E também vamos fazer algumas diminuições internas, como foi feito na parte traseira. Mas eu existe uma equipa. E aí стр donnavações. E aí E aí Faço algumas diminuições também internas Para ir diminuindo a quantia de pontos como foi feito na parte das costas Aqui só foram dois Mas isso ajuda também a não ficar um decote muito grande Cheio de pontos em cima para serem acumulados no acabamento superior, na gola Senão fica feio um franzido ali E novamente acúmulo de agulhas E aí E aí E aí Última diminuição Cheguei em 190 carreiras Vou para a esquerda e faço o mesmo procedimento aqui Antes, porém, de terminar com linha de outra cor Já aproveito remalhar Para dar essa borda Da mesma forma que já fizemos antes Eu ia descendo o ponto de tempos em tempos Para não deixar ele muito grande Porque senão acaba prejudicando o trabalho Ficar muito tempo para remalhar É melhor de 20 em 20 carreiras Ou menos, ou mais, um pouquinho mais Mas não tantas carreiras como a cava inteira Aqui também caberia fazer Ao invés de descer o ponto E remalhar todas as carreiras Também poderia ser feito de duas em duas Aí o efeito sai diferente Aí o efeito sai diferente Faz um trabalho, um relevo ali diferente Daí desceria apenas uma agulha Mas são outros modelos Dá para inventar muita coisa Não existe uma regra única Para um trabalho Você pode criar O que não dá para fazer O que não dá para fazer é esperar Que o trabalho seja pronto Fique pronto Sem você colocar uma opinião Uma pitadinha do bom gosto que você tem Bom, deixo as 24 agulhas embaixo E o restante da cava Que nós já fizemos Agora vamos fazer do lado de cá Coloco o carro na mesma carreira Que estava antes Coloco o carro na mesma E o procedimento é o mesmo Que foi feito do outro lado Depois tira-se com linha de outra cor E vamos fazer a manga também A manga também precisa ser Muito bem pensada Agora vamos precisar fazer a manga Ao contrário de medidas Em cava normal Cava raglan normal Nós tiramos a medida de manga Apenas da axila até o punho Nesse modelo aqui Não vai ser dessa forma Eu vou precisar medir A pessoa Ou a peça de roupa Que veio para eu Como medida A partir do decote Porque ela é uma cava gigante Eu não tenho como medir A partir da axila Normalmente seria Daqui até o punho Mas nessa eu preciso A parte de fora do punho Até o pescoço Que é onde vai ser encontrado Com a parte das costas Aqui Então essa é uma medida Necessária Não adianta medir Embaixo da axila Ou embaixo do braço Porque ela não vai ficar Nessa altura aqui Para esse modelo Então medida Que eu preciso Tomo Do punho Até em cima Para calcular Quantos Quantos centímetros Eu tenho De manga mesmo De comprimento Não de cava Eu já tenho A parte das costas Feitas Então Tomo a medida Dessa Dessa parte das costas Da cava Até em cima Aqui deu um total De 53 centímetros Então Se eu já tenho A medida De manga Da pessoa Digamos 69 centímetros Do punho Até aqui em cima E eu sei Que a cava Que eu já fiz Na parte das costas Foi 53 centímetros Quanto eu tenho Que fazer Antes de começar As diminuições 69 Menos 53 16 centímetros Vai ser O comprimento De Manga Antes de eu começar A cava A cava Precisa ser Do mesmo Tamanho Que a parte Das costas Porque ela vai ser Costurada Aqui Certo Então A manga Mesmo Vai ser Curtinha Logo Eu vou precisar Fazer Bastante Aumentos Vou colocar Uma quantia De pontos No punho Fazer Aumentos Logo Após O punho E depois Já aumentar A cada Duas carreiras Para que Essa manga Tenha pontos Suficiente Para eu Diminuir Nessa cava Gigante Que nós temos Aqui Deu Deu Para entender Então Eu preciso Confeccionar Um punho Normal Eu tenho Outras Anotações Em que Eu já Trabalhei Com dois Fios Essa É uma Malha De dois Fios Dois Fios De linha Industrial E eu costumeiramente Ponho Entre 72 A 80 Pontos Num punho Normal Aqui também É um punho Normal Ele não é Diferente Dos outros Então Eu vou Colocar Uma quantia Entre 72 E 80 Pontos Para punho Fazer O punho E aumentos Internos Além de Fazer Aumentos Na lateral Também Certo Vamos Para a Máquina Coloquei 75 Pontos Para Essa Manga Fiz 40 Carreiras De punho É um punho Normal Não é Muito Alto Muito Grande Nem Muito Pequeno Coloco Uma carreira Em regulagem Alta E vou Fazer Aumentos Internos Essa Que está Resmungando É a Flor É Atenção Para Olha Não basta Ficar Junto Ela quer A grata Como é Que eu posso Trabalhar Com uma Mão Só Hum Hum Ó Daí Ela Para Agora Me deixa Trabalhar Eu vou Fazer Dez Aumentos Internos Cinco De um Lado Cinco Do outro 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 Aumentos na lateral a cada duas carreiras. Cheguei na cava, no momento de começar a cava, faço as mesmas diminuições de um ponto de cada lado a cada quatro carreiras, como nós fizemos a parte das costas e a da frente. Aqui eu tenho uma quantia bem grande de pontos, 142 pontos. É uma quantia grande pra cavas normais, mas pra essa daqui é razoável. Eu vou diminuindo um ponto a cada quatro carreiras até chegar próximo ao total que eu tinha de carreiras nas costas. Porque nós precisamos também fazer o redondinho dessa manga. A frente foi com menos carreiras, a parte das costas com mais carreiras. Então, eu preciso também calcular esse redondinho. Vou chegando lá, também fazendo o remalhado, não esquecendo do remalhado de tempos em tempos. E diminuindo a cada quatro carreiras, eu vou fazendo essa cava grande também na manga. Então, eu vou fazer o remalhado de tempos. Então, eu vou fazer o remalhado de tempos. Então, eu vou fazer o remalhado de tempos. Então, eu vou fazer o remalhado de tempos aqui. Então, eu vou fazer o remalhado de tempos. Fiz aqui oito diminuições. Fiz aqui oito diminuições internas nessa altura em 152 carreiras para ir diminuindo mais a quantia de agulhas em cima. Vou fazer mais duas diminuições internas desse mesmo tipo, dando uma distância entre umas e outras. Fiz aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em 186 carreiras começo também o redondinho do decote. Um lado eu vou fazer a parte das costas e a outra parte da frente. Divido metade das agulhas, carro em suspenso. É o mesmo procedimento que o decote redondo normal. Continuo fazendo diminuições até 198 carreiras que nós tínhamos na parte das costas. Não posso esquecer dos remalhados. Tanto nesse lado de cá, eu tenho que continuar fazendo o remalhado quanto nesse. Depois, tiro com linha de outra cor. Para o acabamento, coloquei 120 pontos. Selecionei da mesma forma que a barra, dois por um. Vamos lá. 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 16 carreiras de gola. Chamo todos os pontos pra cima. Duas carreiras. Aqui, nós vamos fazer um tubular. Aumento a regulagem pra quatro. Aperto o primeiro PR levantado e o primeiro parte acionado. 14 carreiras e tiro com linha de outra cor. Aqui, uma quantia razoável de linha de outra cor. Porque esse é um acabamento que vai ser manuseado bastante na hora da costura. E esse acabamento, com 16 carreiras, mais o tubular, fica muito bom pra esse decote. Poderia ser qualquer outro tipo de acabamento. Outras ideias para acabamento, você encontra na playlist do canal, em acabamentos. Aí, você tem desde gola olímpica, gola rolê dupla, simples assim, gola rolê simples. Feito apenas tubular, feito apenas na máquina. Todo tipo de acabamento sairia muito bem naquela blusinha. Agora, pra quem costura a mão, fechar o acabamento, dispor no decote e costurar. Eu vou deixar na descrição o link dos vídeos que mostram como costurar a parte da frente, quando é terminada assim, em tubular, e a parte do avesso. Eu vou pregar, costuro e já mostro pra você. E aqui, a nossa blusa é terminada. Precisa ainda ser vaporizada. O decote, essa rolê simples, baixinha, com 16 carreiras, terminando com 14 carreiras em tubular, fica um acabamento bem bonito. Por dentro, limpo. Por fora, limpo também. E ela acomoda bem o pescoço. Não aperta, não fica sufocando. O detalhe daquelas carreiras remalhadas, na cava. Depois que for vaporizada, ela fica bem mais aparente. E é uma cava gigante mesmo. Fica muito bonito esse detalhe. E aqui, feito com tranças na frente. Poderia ser tranças na lateral da manga aqui também, no meio da manga também. O arredondado embaixo combina muito bem com esse modelo de cava aqui, parecendo um morcego, mas não é. É uma manga com cava raglan. Raglan bem grande. As nossas anotações que conferem a esse modelo aqui. Eu coloquei 170 pontos embaixo, com tamanho de médio a pequeno. Quer mais grande, aumenta a quantia de pontos que a máquina comportar. Pra manga, eu coloquei 75 pontos. E fiz aumentos internos. Dez aumentos internos. Isso ajuda ela a ficar mais fofinha, mais graúda. Me dar mais pontos também, pra essa cava conseguir fazer nesse estilo. Não apertando o ombro, já que aqui em cima, já estamos no ombro. Quando começamos a diminuir internamente também, é pra acomodar melhor a curvatura do ombro. E não deixar muitos pontos pra serem acumulados no decote, quando for colocado o acabamento. Então, eu preciso ter pontos embaixo o suficiente, pra que essa cava tenha quantia de pontos pra serem diminuídos. Foi aumentado a cada duas carreiras. Por isso, ela ficou nesse formato assim. É uma manga curtíssima. A medida, eu já mostrei como fazer. Aqui, o comprimento também é bem curtinho. Se quer mais comprida, aumenta essa quantia. Depois dessas elevações, aumenta essa quantia de carreiras aqui. Certo? Eu fiz com dois fios na regulagem seis. Certo? Nossa ideia pra hoje, então, é essa. Uma blusa com manga raglan gigante. Ok? Bom trabalho!